Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje eu estou aqui finalmente Com a Gabi Que todo mundo fala que a gente parece gêmeas Sabia, todo mundo fala isso pra mim As pessoas me marcam nessa foto Que honra, porque ela é muito bonita, então tá ótimo Tá tudo bem E hoje a gente vai falar, como o título do vídeo já diz Algumas formas de você Trabalhar em casa E principalmente No seu horário ou de repente na internet Da forma que você achar mais conveniente Eu trouxe a Gabi pra falar sobre isso Porque ela tem vários vídeos Sobre empreendedorismo E ela tem cursos online, enfim Ela ganha bastante, acho que é parte Grande parte do teu dinheiro, né É online, né Tudo E aí eu acho que ela é a melhor pessoa pra falar sobre isso E um fato que vai mudar a sua vida Ela também é capricorniana Muito importante Porque faz todo o sentido da gente É uma ligação super legal E a gente adora falar sobre esse assunto Então eu espero que vocês gostem da dica Bom, a primeira ideia que a gente pode dar pra você Ou trabalhar pela internet Ou em casa É você criar o seu próprio serviço Ou um produto E eu acho que quando você pensa em uma estratégia de negócio Em um produto novo, uma marca nova A primeira coisa a fazer é olhar ao seu redor Olhar os possíveis compradores daquilo que você tá vendendo Se for algo físico Se for algo que você vai ter que ir porta em porta Então pensa regionalmente Se a sua cidade, por exemplo, curtiria comprar aquilo que você tá vendendo Como é que são os interesses de compra dela O perfil do consumidor Eu acho que pra tudo Até pro meu canal E pro meu trabalho online Eu fiz uma pesquisa de público Pra entender o que eles pensam Quais são as necessidades Eu acho que pra isso Pra qualquer coisa que você queira vender Vender uma ideia, um serviço, uma marca Enfim, é importante, né? É, exatamente Eu acho legal você querer dividir Se você quer entrega de produtos físicos Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela faz velas Tudo bem orgânico, natural Então ela que faz tudo Compre os óleos essenciais É, assim, um trabalho muito bonito Ela trabalha na casa dela Só que ela tem todo aquele trabalho com logística Trabalho com correio Que a gente sabe que no Brasil não é o melhor Todo um negócio assim Enquanto eu tenho outras amigas que trabalham com consultorias Então elas se formaram, sei lá, na área financeira E hoje são coach de finanças É um produto É um produto É um produto Só que, assim, com... Por ser mais... Por não ser palpável, né? Então aí talvez fique um pouco difícil de vocês entenderem Mas além disso, existem personal shopper Existem personal pra muitas coisas hoje em dia, né? Pra tudo Pega o que você é bom, coloca personal na frente e acabou Basicamente isso Uma outra ideia também Que eu acho que não precisa de tanto investimento É, por exemplo, as lojas de Instagram Ah, é verdade Eu tenho uma amiga que faz bordado E ela vende todos os bordados dela Dela pelo Instagram A nível nacional também E, cara, é um trabalho muito lindo Às vezes eu não tô comprando o bordado todo mês Só que eu acompanho ela Ela tem o engajamento de um público Que acompanha ela no Instagram Que curte E ela faz um trabalho bonito A divulgação dela é bonita Eu acho que isso é algo que você tem que levar em conselho de assunto também Tipo, você compraria o seu produto Da forma que você tá vendendo Se você visse as suas fotos, o seu feed Você iria ficar impressionado Exato, exato E aí, mesmo assim Eu não comprando bordado todo mês Eu amo acompanhar Eu adoro, tipo, compartilhar com as amigas E falar Meu, olha isso daqui Vai ficar muito legal na sua casa Enfim Então, eu acho que é Criar uma comunidade junto Por exemplo, quando você tem uma loja no Instagram Né? É um exemplo que a gente tá dando aqui Te ajuda também a continuar com os negócios É, eu conheço uma marca Que eu amo também Esse negócio de que eu acompanho muito E eles fazem produtos naturais Então desodorante natural Passa de dente natural Enfim Eles criaram, tipo, um ecossistema Ao redor da loja Que o que eles lançarem As pessoas compram Exato Entendeu? Não importa se é um shampoo, se é um condicionador Não importa o produto Pode, às vezes, nem ser realmente muito requerido pelas pessoas Mas esse Instagram quase que criou uma comunidade mesmo Exato Onde todo mundo se encaixa Da forma que você comunica isso pro público A galera comprar Exatamente Então o que eles lançarem As pessoas compram, entendeu? São, tipo, fãs da loja O que é incrível Porque não são pessoas São produtos Isso, isso E eu acho que quando tu tem uma marca Que tu tem fãs com a tua marca Meu É, tipo, certeza de que aquela pessoa vai recomendar pra outra E que vai comprar de novo E aí envolve todo o bom atendimento A boa experiência de compra O pós-venda Envolve tudo isso Que você tem que tomar muito cuidado E dar muita atenção Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro É que trabalhar em casa não é um trabalho fácil, né? Às vezes requer muito mais do seu tempo Porque você não bate cartão Você não tem um chefe Então você é o seu chefe Você tem que se dar limite Mas ao mesmo tempo Você também quer que as coisas dêem muito certo E vai te trabalhando E o começo é sempre mais difícil Mas pode ser muito prazeroso E dar muito retorno Eu e a Mia A gente tava conversando Quando a gente foi almoçar junto Que o nosso interior é preguiçoso, entendeu? A nossa essência é uma essência preguiçosa Mas que o nosso lado capricorniano Supre isso Que a gente também gosta de dinheiro A gente é preguiçosa Mas a gente quer fazer dinheiro Mas a gente faz Trabalha que nem uma louca Exatamente Bom, e a segunda dica É você ser freelancer Em algo que você saiba fazer Algo que você tem um dom Enfim, tem vários sites na internet Que você pode se inscrever Criar um perfil E deixar os seus anúncios Eu tava comentando com a Gabi Que tem uma amiga, por exemplo Que ela tem um trabalho fixo Mas ela gostaria de, sei lá Os feriados, finais de semana O tempo que ela tem livre Ganhar uma grana extra Trabalhando em casa Então ela criou um anúncio De criação de apresentação Para as pessoas Então alguém, um gerente De alguma empresa Ou, sei lá, até trabalho de faculdade Enfim, você tem a ideia Você tem tudo esquematizado Mas não tem a criatividade Para criar uma apresentação Para que você, sei lá Se apresente de uma melhor forma Para as pessoas que vão te ver e tal E aí ela cria Ela usa todo o seu escopo O seu texto E ela cria apresentações Tipo, lindas, assim E ela ganha uma grana muito legal Tipo, 250, 300 reais Por apresentação E aí tem editor de vídeo Editor de foto Quem cuida das redes sociais Tem tudo que vocês podem imaginar Existem freelas Então, sei lá Faz um curso de edição de vídeo E vai levando, sabe Vai montando a sua cartela de clientes É Eu acho que uma coisa Que te ajuda bastante Para você começar nessa profissão Freela São os cursos online, né Com certeza Tudo que eu sei hoje É por causa de curso online É E tem muita coisa Muito material na internet Muito bom Muita gente fala Michelle, é como você aprendeu a editar vídeo Cara, fuçando Né Tipo, tutorial na internet Curso online Enfim, mil coisas Eu acho que só depende da gente mesmo E essa é uma outra dica também Que não vai ser fácil E vai depender totalmente de você É Né Não adianta Não tem Não vai ter alguém que vai te pedir Tipo, Michelle Hoje a sua lista do dia é essa Não Você vai ter que fazer Criar a sua lista As suas prioridades E ir fazendo E uma dica bem legal também É para quem tem uma certa influência na internet Já é trabalhar como afiliados Então para quem não sabe Trabalhar como afiliado É Existe um produto físico ou digital Então vamos supor que a Michelle lançou um curso Sobre viajar barato Vamos supor E aí Eu vou lá Eu vou me afiliar ao curso dela E quem comprar pelo meu link Eu vou ganhar uma porcentagem Que normalmente é de 30% a 40% Do valor do curso Tem também como se afiliar a produtos físicos Então Ah Você vai mostrar Fazer um tour da sua casa E você quer mostrar o seu micro-ondas Tem como você colocar seu link de afiliado Do micro-ondas também Então enfim Tem afiliado para tudo Todas as coisas que você pode imaginar E eu também trabalho dessa forma Tenho muitos vídeos de maternidade Porque eu tenho um filho, o Lorenzo E em quase todos os vídeos Eu coloco lá Curso de amamentação De sono Coisas que ajudam outras mães também Sabe E é legal porque são cursos que Além de você conseguir um dinheiro com isso Eu tenho certeza que vai ajudar outras mães São conteúdos Porque eu só indico cursos que eu já fiz Inclusive Então eu sei que realmente são bons Isso é muito legal É Então E a minha renda Como afiliada É quase que uns 80% 90% Caraca É E é bom porque É quase que passivo, né Porque o link fica lá O vídeo está rolando As pessoas vão clicando Todos os dias E se inscrevendo Enfim Você vai tirando dinheiro com isso Exatamente E eu acho que também O Brasil está faltando um pouco disso Sabe A gente acha barato Gastar 300 reais na balada Mas acha super caro Um curso de 300 reais Entendeu Sim Então criar isso com o brasileiro Eu acho bem legal Incentivar também Que eu acabo fazendo De indicar muitos cursos Legal Uma outra dica Muito legal Na verdade São outros dois aplicativos Que a gente vai dar de dica Para vocês Que um deles É o Dog Hero Contei isso para a Gabi Antes da gente começar a gravar Ela ficou Tipo Melhor trabalho do mundo Chocada Que é muito legal Ele funciona assim Você cria o seu perfil E você Tanto como pode Passear com cachorros Como você pode Receber cachorros Na sua casa Ou Caso você tenha um cachorro E queira Alguém passeando Com o seu cachorro Ou você queira Deixar o seu cachorro No hotelzinho Na casa de alguém Você pode também Usar o aplicativo Para isso Então você pode ser Tanto o consumidor Do aplicativo Quanto a pessoa Que vai trabalhar E vai ganhar dinheiro Com isso No caso Que a gente está falando Mesmo É esse perfil Onde você trabalha Para o aplicativo E é bacana Porque você preenche Toda uma série De dados Um formulário Enfim É tipo Um aplicativo Que a gente já conhece Como Uber Que você pega uma carona Com um estranho Mas você se sente segura Porque é por um aplicativo Acho que a mesma coisa Acontece nesse lance De cachorrinhos E é muito bacana Porque tem uma amiga Que por exemplo Mora no Rio Oi Camila Se você estiver assistindo Esse vídeo E ela A renda dela 100% da renda dela Mensal É cuidando dos cachorrinhos E é maravilhoso Porque tipo Um dia tem sei lá Seis cachorros Na casa dela Na outra semana Tem quatro Cinco Dez Enfim Dependendo E aí as pessoas Vão viajar Deixam os cachorrinhos Com ela Ela cuida dos cachorrinhos Passeia com eles Enfim E ela ganha dinheiro Com isso Então se você gosta De cachorros De gatos Eu acho que é uma super dica E se você não mora com os pais Não tem como trazer os cachorros Para sua casa Fique disponível Para passear com os cachorros Cidades grandes como São Paulo Por exemplo Que passa o avião Tempo inteiro Então cidades como São Paulo Por exemplo Tem muita demanda E eu acho que Dá para tirar uma grana legal Sim E conforme você vai conseguindo Passeios com cachorros Conforme você vai Hospedando cachorros Na sua casa Você vai ganhando Pontos no aplicativo Seu perfil Fica mais visível Você vira tipo Um super host Assim como existe no Airbnb E aí as pessoas Te acham mais fácil E a coisa meio que Vai evoluindo E tem dia que a Camila Fala que tipo Cara eu não consigo mais Não tenho mais espaço Sabe assim É tipo Acabou Agora só semana que vem E é direto Cachorrinho na casa dela O tempo todo Não é maravilhoso E se ela gosta É maravilhoso mesmo Maravilhoso demais E puxando para a última dica Que é o Airbnb Que eu acho muito legal Sim Você já se hospedou no Airbnb? Nunca Mentira Nunca Ai é sensacional Eu adoro E tem no mundo todo E é muito legal Funciona assim Você como consumidor Aluga um espaço Pode ser um quarto Pode ser um quarto compartilhado Pode ser uma casa Um apartamento Enfim De uma pessoa E ela pode morar Nesse ambiente Ou não Se ela não morar Você então aluga a casa toda E é bacana Quando por exemplo Você vai viajar com a família Enfim E quando você É um host Quando você Deixa a sua casa disponível Você ganha uma grana com isso Então você que Que pré-medita assim Ah Eu acho que Sei lá Uma diária no quarto X Que eu tenho na minha casa Vai custar 80 reais Vai custar 100 reais Aos finais de semana Ou sei lá É perto da praia Vai custar Um pouco mais caro No final do ano Então a gente Então a gente ficou agora Na Airbnb Em Floripa Que era 150 diária Eu fui ver pra ficar em dezembro Tá 850 E tá bocado As pessoas vão pagar isso Entendeu? Meu Deus A casa é sensacional Mas assim Dependendo da demanda Você pode aumentar o preço E colocar as suas regras Então eu acho muito legal Se você Por exemplo É estudante Mora sozinho Tem um quarto disponível E é bacana Porque você tira Seu dinheiro Porque as pessoas Vão alugando o quarto Pra ficar Tipo Ah Um gringo Que vem pro Brasil Quer ficar um tempo em São Paulo Você tem um apartamento em São Paulo Que tem um quarto sobrando Você vai conhecer uma pessoa diferente Sabe Eu acho que tem todo esse lado Também de conhecer pessoas Troca cultural Troca cultural E você nunca tá sozinho Sempre tem alguém ali Então eu acho que é bacana Uma outra forma De também você Tá ganhando dinheiro Só com a sua casa ali E... Boa Maravilhoso E você deitado no sofá Acostando a axila esquerda Isso Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado das dicas Gabi, muito obrigada Obrigada a você Espero que eu role esse fit mais vezes Se vocês gostaram Não esquece de deixar um like nesse vídeo Comentar aqui embaixo Se inscrever no canal Se não tá inscrito E ir lá no canal da Gabi Porque gravamos um vídeo Pro canal dela também Sobre viagem Maravilhoso E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau